Música Sábado é dia de vestir a pilcha, ensilhar o pingo, cevar o mate e seguir para a avenida Pedro Adans Filho em Novo Hamburgo para demonstrar o amor pelo Rio Grande. A partir das 9 horas, gaúchos de todas as querências desfilarão pelo centro da cidade em homenagem ao 20 de setembro. Além da ansiedade pelo evento, a manhã de sexta-feira foi marcada pela preparação dos peões e cavalos que desfilarão. E para o gaúcho fazer bonito na avenida, é preciso vestir bota, bombaixa, camisa, chapéu, lenço e guaiaca e também, é claro, deixar o pingo muito bem ensilhado. Quais são os itens necessários para poder ensilhar o cavalo? Primeiramente, um bem frenado, um bom freio, boas rédeas, boa cabeçada de freio e a barbela do freio é muito importante. Sempre tem que estar bem ajustado. O bacheiro, a carona, o masto, a cincha, pelego e sobresincha. Esse é o básico para quem ensilhar o cavalo, fazer um bom desfile. E o principal aqui, para onde eu tenho firma no arreio, é o estrivo. Se escapar o pé no estrivo, tu tá mal. E o que o cavalo representa para o gaúcho, Vilmar? Olha, o cavalo é tudo na vida do gaúcho. O cavalo, desde os princípios dos tempos, o cavalo serviu para que o gaúcho e a humanidade se desenvolvesse, tanto no tradicionalismo como na lida, na lida do serviço e para o transporte também, que foi servido por muito tempo. E desfilar nesses festejos farroupilhas ao lado de um cavalo é demonstrar a tradição do Rio Grande também, né? Com certeza, todo o amor que a gente tem pela nossa tradição gaúcha, mas tu não tá bem a cavalo, tu não tá bem. Então tem que preservar, cuidar bem do animal e cada vez mais aquele amor pelo Rio Grande brotar a cada ano na semana para o pino. Legenda Adriana Zanotto